Posso ver como andas Posso imaginar os seus pensamentos Você diz que não dá mais Não dá pra viver assim Você diz que as lutas não têm fim Você chora calado e não sabe o que diz Sou Jesus e vou te fazer feliz Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Sou eu quem te conduz E te carrego com minha forte mão É Jesus que faço campeão Eita glória Bom dia povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Paz do Senhor Jesus Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ela tá falando pra você pastor Bom dia povo de Deus Família Pão da Vida Ovelhinhas de perto e de longe Sintam-se abraçados por esse Pai Maravilhoso Um dia abençoado No controle daquele que nos conhece Naquele que chega na hora certa Aquele que sabe O que hoje você está precisando Então creia Um dia abençoado Por nosso Pai maravilhoso Amém, glória a Deus Queridos amados Nós vamos trazer aqui Uma mensagem pra você Depois vamos orar E eu coloquei aqui uma pergunta O que eu faço pra receber a minha vitória? Fizemos agora Semana passada Uma série de mensagens Falando sobre o que impede A sua A sua benção O que fazer para desbloquear a sua benção? Pois é A gente agora vai falar sobre algo que atrai a vitória A vitória que vem de Deus Porque a vitória A vitória do mundo Ela é uma vitória que Além de não ser duradoura Ela é uma vitória que pode No lugar de lhe trazer felicidade Lhe trazer problemas É verdade Quantas pessoas não conseguiram as coisas E foram infelizes Algumas até perderam a vida Você sabe disso Você está escutando aí Você acompanhou pessoas que acertaram na loteria Que ganharam dinheiro muito facilmente E de repente perderam até a vida Sofreram até Foram vítimas até de crimes passionais Mas Nós queremos falar da vitória que vem de Deus Aquela vitória que é É benção pra sua vida Porque aquilo que Deus dá É abençoado Porque vem do abençoador das nossas vidas Que é o nosso Deus Nós vamos falar hoje sobre adoração Ontem nós falamos no culto de ensino Sobre os princípios da adoração E citamos alguns personagens da Bíblia Que adoraram a Deus E foram felizes e prósperos Entre eles Abraão Abraão chegou a erguer quatro altares para Deus Para glorificar Deus E Deus Deu a Abraão a missão Que era a missão de sacrificar o próprio filho E depois disse Não Abraão Está aí o cordeiro Eu só queria saber se você me amava Ao ponto de me obedecer Assim dessa maneira Extraordinária E Abraão fez Como Deus mandou Então hoje nós vamos falar Com alguns versículos da Bíblia Falando sobre adoração Quando a gente fala adoração amor Muita gente pensa que adoração é só cantar É só louvar Não Você adora a Deus até quando afirma que é crente Não tem aquelas pessoas que perguntam assim Você é crente? É normal, né? Aí você é evangélico Graças a Deus É, quando você diz graças a Deus Você está adorando a Deus Então existem muitas formas de você adorar a Deus Quando você não nega a sua fé O que é não negar a fé? É acreditar que Deus vai fazer Aleluia Mesmo contra as circunstâncias mais difíceis Mas você crê Aquela pessoa que passa pela dificuldade dando glória a Deus Passando pela prova dando glória a Deus Essa pessoa está adorando a Deus Naquela situação Adorando a Deus como Jó adorou A mulher de Jó A esposa dele chegou a dizer para ele Homem amaldiçoa esse Deus e morre E ele disse Você é louca? Eu jamais faria isso E nos momentos mais difíceis da vida de Jó Ele adorou a Deus quando ele disse Eu sei que o meu Deus vive e reina para sempre Que se levantará do seu trono e virá a meu favor Essa fé É uma forma de adorar E adorar Alegrando o coração de Deus Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a ele Então nós vamos ver aqui palavras de adoração Jesus disse Jesus disse ao inimigo Quando estava sendo tentado Olha o que foi que ele disse em Mateus 4.10 Jesus lhe disse Retire-se Satanás Pois está escrito Adore o Senhor O seu Deus E só a ele preste curto Agora veja aqui As circunstâncias Em que Jesus estava quando ele disse isso 40 dias de fome O inimigo manda transformar pedras em pães Porque sabia que Jesus tinha um poder para transformar E ele disse não Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus E o inimigo leva ele para o pináculo do templo E manda ele Mostra todos os reinos da terra E diz Tudo isso me foi dado Se você se prostrar e me adorar Eu lhe darei tudo isso E Jesus disse Retire-se Satanás Está escrito Adorarás o Senhor O seu Deus E só a ele prestará escuto Foi quando o inimigo foi embora dele Então quando você Rejeita o pecado E faz a opção De ficar com Deus Na sua vida É uma adoração Quando você diz Não vou fazer isso não Não vou fazer não Sabe por quê? Porque o meu Deus me ama Eu amo o meu Deus Eu não vou trocar a minha comunhão com Deus Por isso aqui Que Deus seja o teu nome É verdade É verdade Olha aqui Salmo 29,2 Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece Adore o Senhor no esplendor do seu santuário Atribua a Deus O que é atribuir? É dizer que é dele Foi ele que fez É dar a ele Dá ele como autor daquela situação É quando acontece Por exemplo Nós temos o costume de A gente sofre um livramento A gente recebe qualquer bênção E fala graças a Deus Então você está atribuindo A graças É uma forma de Tributar a Deus O feito que aconteceu na nossa vida Graças a Deus Ou seja Aconteceu porque Deus colocou a sua mão aqui É uma forma de adorar O graças a Deus É uma forma de adorar a Deus Por aquilo que está acontecendo na sua vida Muitas pessoas não agradecem a Deus E Jesus No ministério dele Ele disse assim Eu curei dez leprosos Aleluia Voltou só um para agradecer Mas cadê os nove? Ele sentiu falta Do agradecimento dos outros nove Porque voltou só um para agradecer Por ter sido curado Então quando nós agradecemos Graças a Deus Obrigado Senhor Porque o Senhor me abençoou Porque o Senhor me concedeu Porque o Senhor me deu essa vitória Aleluia Isso vai proporcionar a você Mais bênçãos Porque Deus vai dizer Você é grato Então vou te dar mais Porque cada vez que eu te dou Cada vez que eu te abençoo Você agradece mais ainda Então eu vou te abençoar mais ainda Aleluia Nós temos que entender isso Porque Deus Ele falou lá em Isaías 29,13 Dizendo que tinha pessoas que Adoravam ele só da boca pra fora Mas o coração não lhe pertencia Olha aqui o que ele falou em Isaías 29,13 O Senhor diz Esse povo se aproxima de mim com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam É feita só de regras Ensinada por homens Aleluia Eles seguem as regras dos homens Falam que Me adoram Mas o coração Não me tem Por quê? Porque obedece ao homem E não a Deus Aleluia Está seguindo aquilo que o homem Está lhe ensinando Aquilo que o homem está lhe determinando Mas não obedece a Deus Então Deus está dizendo assim Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Verdade Porque na verdade Nós temos que entender O que é que a palavra de Deus diz Lá em Atos No capítulo 5 Dizendo assim A nós importa Ouvir a Deus E não os homens E quando Pedro e João Pronunciaram essa palavra Eles estavam diante de De juízes Que tinham prendido eles Religiosos juízes da época Que julgavam as pessoas Eles disseram Olha Nós vamos soltar vocês Viu Agora vocês não vão mais falar Nesse Jesus E ele disse A nós importa ouvir a Deus Aleluia E não os homens Ele estava dizendo Nós vamos continuar pregando A palavra sim Vamos continuar pregando Que Deus muda Sara Cura Transforma E dá salvação Ele estava dizendo A nossa liberdade Não é que vai nos fazer Calar a boca não Porque nós vamos ouvir A voz de Deus Olha o que diz aqui Êxodo capítulo 34 14 Nunca adore nenhum outro Deus Porque o Senhor Cujo nome é zeloso É de fato Deus zeloso Você está vendo que a palavra Diz que Deus é zeloso E zela para com o seu nome E ele diz A minha glória Não doa a ninguém Então quando você recebe Um benefício na sua vida E agradece as pessoas Acontece muito isso Na nossa vida de crente Às vezes a gente Nós aqui Eu e a pastora Oramos por uma pessoa E essa pessoa é curada E a pessoa O pastor Chico Ele agradece Não, pelo amor de Deus Não agradeça a mim Eu não tenho poder Para curar nada Nem em mim Imagine você Só o canal Agradeça a ele A honra é dele A glória é dele O poder é dele E ele faz como ele quer Então agradeça a Deus Que se compadeceu Que usou de misericórdia Para com você Ele curou Nós temos que reverenciar O nosso Deus E reconhecer Que ele é Deus E que só ele faz as coisas Verdade Olha aqui o que diz Deuteronômio 11,16 Por isso Tenham cuidado Para não ser enganados E levados A desviar-se Para adorar outros deuses E prostar-se perante eles A palavra está dizendo Tome cuidado Para você não pegar A adoração que é de Deus E levar para outros deuses A pessoa que tem Uma imagem de escultura Oh Nossa Senhora de Fátima Eu agradeço a Senhora Pela cura Não, não agradeço a ela não Porque essa mulher Que eles chamam de Fátima Que foi uma aparição De Nossa Senhora Segundo a história católica Lá em Fátima Parece que na Itália Se não me engano Na verdade Ela não tem o poder Para fazer nada Até Maria Mãe de Jesus mesmo Disse Faça tudo Que ele mandar Nós vemos Maria Como A mãe de Jesus A mais bem-aventurada Entre todas as mulheres Mas sem poder Para realizar Milagres Se ela tivesse poder Lá em Cana da Galiléia Quem tinha transformado A água em vinho Era ela Aleluia Mas ela mandou Façam tudo Que ele mandar Até Maria Precisou de Jesus Como salvador Ela está salva Está Ela está no céu A Bíblia não diz Que ela está no céu Não Ela só teve Jesus Cristo Não A Bíblia diz Que ela teve Filhos e filhas Está registrado Na palavra de Deus Aleluia Então Nós devemos respeitar A Maria sim Mas reverenciar Não Adorar Não Você não pode Colocar nenhum outro Na frente de Deus Se você for olhar A palavra de Deus Em 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 5 Diz Existe um só Deus E um só mediador Entre Deus E os homens Que é Jesus Cristo Então quando você Reconhece Deus Unicamente Deus Como Senhor e Salvador Da sua vida Você está adorando Ele Está atraindo para você As bênçãos de Deus Não vamos esquecer isso não Porque isso é muito Muito importante Na vida do crente É muito importante Ao ponto da gente Receber de Deus Bençãos grandiosas Por reconhecermos O valor que Ele tem Aleluia Deus Ele não vai De maneira nenhuma Abençoar aqueles Que não reconhecem Quem Ele é Essa é uma grande verdade Irmãos E não adianta Se enganar não Porque é uma verdade Foi Ele que disse A minha glória Eu não dou a ninguém Aleluia Ele estava dizendo assim Olha não adianta não Ninguém vai tomar A minha glória O Senhor que falou Então não é eu falando Não é você falando É Ele falando Vamos orar agora E pedir a Deus Que nos transforme Em adoradores Que o adoram Em espírito E em verdade Maravilhoso Pai Santo e eterno Deus Paisinho querido Deus amado Nós glorificamos O Teu nome E agradecemos Pela Tua bondade Que é infinita Pelo Teu amor Que é sem igual Oh Pai Nos permita Sermos adoradores Adoradores Que reconhecem Deus A beleza Da Tua santidade Senhor Que reconhece A Tua soberania Sobre tudo Neste mundo Adoradores Meu Pai querido Deus amado Que reconhece Que Tu és Deus Sobre toda a terra E que nada Pai querido Pode ofuscar O brilho Da Tua soberania Da Tua onisciência Da Tua onipresença Oh Deus Da Tua onipotência Porque Tu és O Deus De toda a terra Sim Pai querido Tu és o Deus Desta terra E tudo Se submete Ao Teu grande poder E nós queremos Pai querido Deus amado Louvar o Teu nome E agradecer Agradecer Porque a Tua mão Poderosa Sempre esteve Ao nosso lado A Tua mão Senhor Sempre esteve Ao nosso lado Nos abençoando Nos guardando Nos protegendo Nos livrando Meu Pai De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade E o nosso pedido Agora Pai É para que o Senhor Dê a Teu povo A direção Do Teu Santo Espírito Porque Pai Toda honra Toda glória Todo louvor É somente Para o Senhor Só o Senhor Merece Deus Nos ensina A Te adorar Deus Nos ensina A fazer a Tua vontade A obedecer A Tua palavra A fazer tudo aquilo Que agrada Ao Teu coração Ah Paisinho querido Deus amado Muito obrigado Meu Deus Por tudo que o Senhor Tem realizado Em nossas vidas Porque grande Maravilhoso Eterno E poderoso É o Teu Santo Poder Abençoa Deus Cada um dos nossos Irmãos e irmãs Que junto Conosco Fazem a Tua obra Abençoa Nossos moderadores Moderadores Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com tanto amor No coração Fazem a Tua obra Por amar o Teu nome E derrama E derrama sobre nós Do Teu Santo Espírito Derrama Deus Do Teu Santo Espírito E que tudo seja Meu Paisinho Para a honra E para a glória Do Teu Santo E poderoso nome Abençoa os que tem Votos e propósitos Com a pão da vida Com a casa do Pai Os que amam esta obra E pedem para ajudá-la Abençoa meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória Obrigado amados queridos Escreva-se aqui no canal Compartilhe nas suas redes sociais Isso Seja um canal de bênção Amém Pois Deus abençoe Fiquem na paz Deus abençoe a todos Beijo Daqui a pouquinho Puto do ar E daqui a pouco Puto do ar Nosso coraçãozinho cheio Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por você Ah Deus abençoe em nome de Jesus Em nome de Jesus Um dia abençoado Fica na paz Obrigado